Música Vai começar, solta a gole, está valendo! Começa aqui, grande final do Campeonato Interno do IP. Fazer o passe, tocou, Mateuzinho recebe, faz o cruzamento para cima, chegou no cravo, ganhou a bola, não deu nada, bateu, chutou para fora. Mateu chegou no Royal, que bate forte, já começou a explorar a perna canhota, é Royal, bate bem também. Lançamento de bola no Jean, Jean na ponta esquerda bateu forte, mas com o sobre o gol. Guilherme Lucas vai fazer lançamento de bola, a bola chegou no Duy, o Duy rolou para trás, defendeu o Felipe! Torres, toque de para trás, quase dá certo, não deu certo o Guilherme Lucas, 2 contra 2, está no contra-ataque, Guilherme tirou, pode bater, chutou, passa muito perto! E o Felipe salva! Desceu muito no jogo ainda o Gustavo, está esperando mais dele, que é novo e pode correr mais. Fez o passe, tocou para a Eric, recebeu de novo, bateu, chutou na defesa, tentou mais uma vez o Gustavo, avançou a bola para cima, Duy pode chegar. Mas chegou o Felipe antes na bola, fez o passe lá no Duy, Duy recebe, tocou para trás, Eric que bate forte, bateu, só que foi para cima dessa vez. Estamos esperando mais do Tizinho nesse jogo, fez o corte lá, lançou para trás, desequilibrou, bateu para a direita, não arrumou para a esquerda, defendeu o Tchurim, defendeu de novo! Nossa, desde falta! Duas grandes defesas! Fez o passe novamente ali, o Eric também fez grande jogada, fez o passe para trás, Jean bateu para fora. Jean tomou um rapa, Janaina deu vantagem. Sobrou para o Eric que pode bater forte, bateu, defendeu o Felipe, nossa senhora! Chegou firme o Lívio! Não, mas foi na bola, né? Mas se fosse na pelada, ia pedir piante. Cruzamento de bola, nossa senhora! Passou por todo mundo, ninguém aproveita, pode ligar o contra-ataque, o Felipe lançou. Tentou, fez a jogada, perdeu a bola, bateu, chutou para fora! Firmino, Pedrinho, Pedrinho faz a escora, fez o passe para o Firmino, mas deu certo, acabou passando. Pode bater, chutou o Firmino. Chuta para o gol, chuta para o gol, todo mundo pedindo, pessoal do banco. Cara, que marrou, Guilherme Lucas lançou a bola, passou, não ajeitou. Que bola linda do Eric! De bola para o Royal, vai bater forte, gol! Balançou a rede, é gol! Olha o fobom festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol! Gol, 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 gol! Do Laranja Royal! Dominou a bola e bateu um pombo sem asa! Dessa vez não deu para o Tchurim, golaço dele! 1 a 0 a equipe Laranja! Chegou no Eric, agora a equipe do Camberano vai ter que jogar mais, chutou forte! Defendeu o Felipe, a bola ia para fora, mas ele preferiu pegar a bola. Fui com a bola, vai fazer o passe, começa o segundo tempo. Guilherme Lucas já está com a bola, já lançou na frente. Tira, escanteio, chegou livre ali, termina na defesa. Agora é contra-ataque, agora morre o perigo. Guilherme Lucas faz o corte, não chegou, pode chegar no Eric, vai bater para fora! Não, mil vezes não, Eric! Se fez o passe errado, o Eric com a bola, 3 contra 2, bateu, chutou para fora de novo! Embaraçou no Gustavo, Guilherme Lucas está com a bola, fez o giro, pode bater para fora. Guilherme Lucas ganha, Firmino, Firmino faz o passe de bola, Pedrinho, tocou, defendeu mais uma vez, Churinho. 2, Guilherme Lucas fez o passe no Eric, meu Deus, que passe torto! Tocou mais atrás, pode chegar no Gustavo, Gustavo pôs a bola no chão, faz o passe, Guilherme Lucas, tocou. Jean, pode chegar batendo, bateu, chutou, defendeu o Felipe! Ele gosta de rasteiro. Cruzamento de bola alto, falhou o goleiro e falhou também! O Jean que tentou dar uma bicicleta e agora é 3 contra 2. Está daí o Cabola, pode ser o gol para matar o jogo. Lançamento de bola, pinta com a bola, não sei, tocou, tira a defesa! Brossou para o Lívio, Lívio pega a bola, faz o passe, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho com a bola, levou a bola sozinho, bateu, chutou, defendeu o Churinho! Gustavo com a bola, faz o passe, Jean tocou novamente, Gustavo carregou a bola, tentou fazer a jogada, tomou porretada! É! Ele deu no jogador, vai ser expulso! Vai ser expulso! Guilherme para a bola! Vai Guilherme, lançou a bola, bateu, Eric! Balançou a rede, é gol! Olha o copo festejando, olha a galera vibrando! Balançou a rede, é gol! Gol! O Léo Tonani com a bola, o Léo faz o lançamento de bola, chegou, tirou o Churinho, não quis nem saber, e tirou errado o Kaká! Eu acho que vai mais um, bora! Dois canhotinhos para a jogada, apitou a Janaína, rolou, bateu, é gol! Balançou a rede, é gol! Olha o copo festejando, olha a galera vibrando, balançou a rede, é gol! Gol, 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 gol! 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 Da equipe laranja! Firmino ao nome da fera, mandou para o fundo da rede. Lucas vai bater a bola, fez o passe na medida, bateu, muito fraco, chute do Jean, na mão do goleiro Felipe, que pega a bola e abraça ele. Na bola o Cravo tocou no Tizil. Lançamento, defendeu o Churinho! Fez a jogada, bateu, chucou, é gol! Balançou a rede, é gol! Olha o copo festejando, olha a galera vibrando! Balançou a rede, é gol! Gol, 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 gol! Gol! Chutou desplicentemente, Cravo! E a bola desenhou na defesa, matando o goleirão Churinho. Agora ficou mais difícil, 3 a 1. O Gada tentou dribar ali, a Janaína está no meio, fez o passe. Jean recebe a bola, Gustavo, Gustavo chutou para fora. Chegou no Gustavo, Gustavo faz o passe, Duy, tocou, bonito, bateu, chutou para fora! Aqui, ouviu? Olha lá, bateu o Guilherme Lucas, tira a defesa! É o Tindor, filho aí, pai! O Ginaí, acabou, Ginaí! Acabou o jogo! E... Acabou o jogo aqui do IP, campeonato interno! Equipe laranja, 3 a 1, para cima da equipe azul do Camberela. Hãi, Parko, busqu ICP, campeonato interno!